Manda um alô pra zona oeste, zona leste, norte, sul Eu sou MC Vavá, eu sou MC Tatu Sou do Morro da Aurora, estou aqui pra cantar Meu rap aqui no baile, que vocês vão se amarrar Pouco papo e muito som, DJ! Bond maluco, bonde do terror Nós queremos nesses bailes amizade, paz e amor Bond maluco, bonde do terror Então pare com a briga, nós pedimos por favor Estamos aqui no baile pra cantar essa canção É pra todas as galeras que gostam de confusão Elas vão pro baile funk e só pensam em brigar Pois um dia, meu amigo, isso tem que acabar O exemplo que eu dou, que o funk está morrendo Na saída desses bailes tem que é sair correndo Foi o que aconteceu com um funkeiro amigo meu Na saída de um baile quase que ele morreu Eu parei de baile funk por causa da confusão Porque destino de funkeiro é estirado no balão Bond maluco, bonde do terror Nós queremos nesses bailes amizade, paz e amor Bond maluco, bonde do terror Então pare com a briga, nós pedimos por favor Nós pedimos por favor que você pare com a briga Pare e pense mais um pouco e dê valor a sua vida Porque Deus te deu a vida pra você saber viver E que para viver bem, vai saber o que fazer Acredite na amizade porque ela está aí É só você vir pro baile e saber se divertir Pois respeitem uns aos outros, todos nós somos irmãos Vamos todos nos unir aqui cantando esse refrão Então bonde maluco, bonde do terror Nós queremos nesses bailes amizade, paz e amor Bond maluco, bonde do terror Então pare com a briga, nós pedimos por favor Eu sou o MC Tatu Eu sou o MC Vava E agora meus amigos, vamos todos agitar Então vamos para o baile com amor no coração Porque dentro desse baile só tem bruto e sangue e vão Então olhe meu amigo, não jogue sua vida fora Quem te manda esse recado é a galera da Aurora A galera da Aurora não quer ver você ferido Nem saber que o baile funk já matou mais um amigo Bond maluco, bonde do terror Nós queremos nesses bailes amizade, paz e amor Bond maluco, bonde do terror Então pare com a briga, nós pedimos por favor Nós pedimos por favor Que você pare com a briga, pare e pense mais um pouco E devalora sua vida Porque Deus te deu a vida Pra você saber viver E que para viver bem Vai saber o que fazer Então olhe meu amigo, não jogue sua vida fora Quem te manda esse recado é a galera da Aurora A galera da Aurora não quer ver você ferido Nem saber que o baile funk já matou mais um amigo Então, bonde maluco, bonde do terror Nós queremos nesses bailes amizade, paz e amor Bond maluco, bonde do terror Então pare com a briga, nós pedimos por favor Eu sou MC Tatu e peço paz e amor Eu sou MC Vava e aqui deixo meu alu Esse é o rap do bonde que cantamos com amor Valeu DJ Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Obrigado.